Fala pra mim o que você quer, baby, aqui no tanque suave Temo skunk, vim à vontade, tudo de cria pode colar Muita rima eu posso matar, vagabundo que vem de loja Mano, esquece, isso é o tanque, os cara causam teu fim Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Eu vou puxar aquele grito que acho que geral tá ligado Essa é nova, essa é nova Eu só quero o refrão, eu só quero o refrão, eu só quero o refrão Alô, Gaspari, para o sharpie, te amo Moda casual de luxo Estilu, tchucu, rei, la coxa Moda casual de luxo Era só pra repetir o refrão, então Reis, 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 reis Aí, olha o moito, olha o moito, aí Corte do jaca, estilo medico Esse é o meu mano, muita treta Ele, além de espancar a moda, ele é feio e espanca, beleza? O papo é reto, né mano? Velhão, cala sua boca O cara é velhão, mó cartão, olha só Vou pro vida louca Cala sua boca, na rima que eu vou te falar Falando de espanca, era a polícia que tinha que te espancar Tá ligado nessa fita? Ô, que a minha rima fica rica Caralho, família Achei a MC Brica Tá ligado que de ponto faz a rima eu sou verdadeiro Aí, hoje tá aparecendo um nerdão Com certeza cê não compra droga no Rio de Janeiro Eu vou ter que ir te explicando aqui o bagulho Esse cara na batalha é um idiota Espanca na moda Olha como ele tá vestido Mas eu pra te ver assim vira carioca Ô, irmão, demorou Tá ligado, cê é cuzão É, eu estou com a moda Mas infelizmente também não aguardo seu padrão Oi Nossa Eu sou velhinho e quem diria Me respeita, cala a boca e senta Anota tudo que eu falo Isso é sabedoria Caralho Agora perante a favela Tu tem muita sabedoria Sabedoria e falar merda Papo é reto Tu é ridículo na pista favela Pra boa esse teu estilo de malucão 20 anos comendo a canela Ah, que nada Cê nem manda papo de cria Acabei de achar o Thiago Silva Com anemia É desse jeito, leque Que eu te falo Vem Tem pra ninguém Te paga até o arraigão Aí, mano, não entendo a merda Que cê fala, qual foi? Aí, você tá falando em código Meu amigo, mano Olha a sabedoria Pô, o bêbado cê acha filósofo Sempre assim, tá ligado Que de ponto faz o free, mano Realmente pode pá Para de decorar Cê não sabe gastar De ponto quando faz a ima Vai te degolar Vai tomar no seu cu Aqui eu não bagalho Vai se foder, otário Faço muita treta do caralho Aí, faço muita treta de verdade Quero ver você Ser de verdade Aí Ué, tu me lembra da ideologia? Falou palavrão? Pensei que era tua dupla aqui abaixo Tu é baixo calão Só que não é verdade, mano Aqui, seu cabaço Só tô mandando rima grava Mas eu tô no vácuo Deu botar no espaço Cê foi pegar um ônibus E deu um tabinha pro motor MC Drica Nós que tem o charme Que é da hora Valeu, MC Drica Cara, quanto flow triplica Dribuzico, nós é zica Quanto de pistola e de improvisação Realmente, realmente de improvisado Aí, esse cara ri, mano É baixo calão E você é bem melhor calado De ponto que hoje vai fazer é no free Você é falido E nós é falado Enquanto esses caras, mano Não vai prosperar Dos MC que são frustrados Vai tomar no seu cu E eu não deixo pra depois Fala o palavrão mesmo Lembra, Joyce? Liberdade de expressão Parte 2 Seu maldito Não gostou do meu palavrão? Vai chupar mosquito Não fica rindo, não Vamos bater palma aí Pra essa batalha aí Vou mandar o punho do Raul Gil Pera aí Puxa aí a votação Rapaziada, de Portuga E Schuller de um lado Muita treta e dreca do outro Barulho pra quem gostou mais Na rima do de Portuga e do Schuller Quem achou melhor as rimas De muita treta e dreca Passar barulho 1 a 0 Noite e dreca Aí família Antes Vai aí Deixa rolar Deixa rolar Aí não gostou do cara Pacho Que o cara rimou um pouco Mas bate-papo Aquelas coisas Levanta a mão Não suba energia Ó Cacaroto tá trompando Na porrada com o Frisa Lá na Rio Itabor Aí Levanta a mão E ajuda o dia que toma Aí nessa porra Vai Levanta a mão aí Caralho Bora Levanta a mão família Jesus é o que? Rei Rei Cocaína no avião O Bolsonaro O traficante O que que vocês querem ver? Vai ver Sérgio Moro é bandido Lava jada é uma gang O que que vocês querem ver? Vai ver Rol 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 Daquele jeitão Tá ligado né Meu fruta Meu fruta Tudo bem com você Seu filha da puta Me desculpa se não gostou da pergunta Namora Namora meu mano Não me desmerece Tá filho de ninguém Tua mãe nem te conhece Aí cê tá ligado né Aí cê tá ligado né Se abatece Quando eu digo a unidade prevalece A MC deu mal E MC otário Não é o MD chefe É o MD funcionário Aí como ver esse ano Cê tá ligado leque Que eu quero comer um fandango Busa da na coça Camarão que dorme Anda leva E vira bolsa E pochete do calango MD chefe Eu falo na caminha Tu parece MD chefe Na época de madruguinha Ó porra Aí E bunda Cabe hoje Quer arrumar 45 segundos Ei 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 Ahn Aê 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 Moda casual de luxo Tô chique e confortável Com essa carinha Só come boneca inflável Você é filho da puta Aí aê aê Fica tranquilo O tipo está limando É o atevado Eu sou filho da puta Do jeito que eu saio É filho de pato Aí Iê 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 Ó ó ó Aí meu mano Eu sou patrão Não funcionário Eu não sou carteira Na rima Eu dou trabalho Ah peitinho Hoje vai ter festa Eu já achei um pompom Eu sou patrão Aí 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 Ele come o moleque inflável Agora tô realça Tu não comeu ninguém Porque o DRECA veio de calça Só tô reto Nem mudo Ficou putinho Vai dormir no submundo Fica na sua boca e respeita o DRECA! Enfim, eu achava que tinha mais uma ou mais notinha, o moleque fizer o certo. Bate palma pra essa batalha aí, família! Eu já vou deixar o alerta pro Zé Vicente, mas no cronômetro, se perder tempo fazendo virada de ou, 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 vai perder a oportunidade de rimar. É isso o bagulho, é o menos e meio, tá ligado? Então, com xingações e ofensas, quem achou melhor as rimas de meu mano? Muita treta e DRECA passa barulho! De Portugues Schuller! Pra confirmar e repetir, porque de injustiça já basta a porra do governo. DRECA e muita treta! De Portugues Schuller!